garantiu o presidente Alberto Guerra que não há nada, que não há nenhuma situação obscura com o Carvalho, com o Carbaixo. O jogador precisava fazer o tratamento, só vai recuperar com repouso e fisioterapia, e aí ele disse, cara, eu não tenho ninguém aqui, eu estou em Porto Alegre sozinho, em Montevideo eu tenho o mesmo tratamento, tão eficiente quanto, e automaticamente eu tenho a minha família, então ele preferiu ir para lá. E que o Grêmio achou de bom termo deixar o jogador perto dos seus familiares e tudo mais. Mas confirmou, e esse é um ponto importante, o presidente Alberto Guerra, nessa entrevista para a Rádio Gaúcha, confirmou que, sim, existem divergências no tratamento médico dele. Garantiu que sempre há muita divergência, todos os dias, diariamente, sobre a área médica, mas que nenhum tratamento é feito, e foi o caso do Carbaixo, sem chegar a um consenso. E que se teve um consenso antes de tomar qualquer atitude. Então ele disse, não está nada além disso, não tem nenhum fato obscuro, é só o jogador que quis ir para Montevideo, para ficar perto da família e ponto.